Fala aí galerinha, beleza? Então galerinha, é o seguinte, estou aqui de novo no RF4, né? Russianfish 4, e desta vez quero fazer mais um videozinho aqui do jogo para vocês Falando mais algumas coisinhas e quem sabe pegando algum peixinho aí já para mostrar um pouco da física do jogo O que vocês vão fazer para começar a pescar aqui no jogo, né? Bom pessoal, estou aqui no segundo mapa, como eu falei no primeiro video lá, o mapa... O primeiro mapa é mais como se fosse um tutorial, né? Como você pescaria e tal E a partir do segundo mapa que você vai conseguir se desenvolver dentro do jogo Que já tem as opções aí para vocês comprarem equipamento e vender os peixes, né? Então eu estou aqui no segundo mapa, né? Vou mostrar o que o mapa aqui já compõe, né? As coisas A partir de agora, praticamente, pelo menos até o level que eu estou, né? Todos os mapas, eles contém as mesmas opções, né? Para compra de equipamento, para venda do peixe e assim por diante, né? Então pessoal, aqui, ele vai ter dentro dos mapas, né? Então uma banquinha como essa aqui, né? Quer dizer, não vai ser igual, né? Mas vai ser, vocês vão ter que procurar lá a situação, né? A opção Que é a banquinha para você poder vender o peixe, né? Que você pegou, né? Então quando você tiver pego os peixes que ele tiver no teu saco de peixe Então você vai clicar aqui na letra E e você vai ter a opção de vender os peixes aqui Para obter a receita, né? Do que você pescou Nesse lago aqui, ele tem um barco ali Ele tem um barco ali, está escondidinho aqui, ó Que você pode transitar, né? Dentro do lago com o barco Bem legal de usar o barco aqui no jogo Não são todos os lagos, né? Mas esse aqui tem Aí vai ter a banquinha aqui para você comprar a tua licença, né? Para poder usar o barco Então aí vocês vão poder escolher um dia, dois dias, três dias, cinco dias Eu acho que esse ticket ele vai valer pelo dia do jogo, né? Você vai poder pescar um dia todo do jogo Então se você usar ele por algum período Você vai poder continuar pescando com ele em outro momento, né? Eu acho que é assim porque eu comprei Já faz algum tempo e ainda tenho o ticket disponível ainda para eu usar nesse lago aqui Vocês vão ter aqui também Um lugar onde vocês vão comprar suplementos, né? Para se alimentar Então tem várias opções, né? Várias situações Vocês vão poder comprar, inclusive Coisas para vocês fazerem, né? Comida Não apenas comprar pronta Mas fazer, né? Depois a gente vai passar por um acampamento lá Que vai te dar a opção de você fazer, né? Comida Eu confesso que eu não tenho dinheiro suficiente para gastar nisso Nunca fiz, né? Não sei como que funciona É mais só uma maneira de vocês Brincarem, né? Se divertirem dentro do jogo Não há necessidade de fazer isso Provavelmente você vai ter algum Né? Algum benefício fazendo isso em questão de Progresso Mas eu confesso que eu nunca fiz, né? Nunca 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 usei isso aqui Então aqui tem a opção de vocês Comprarem as coisas prontas, né? Para vocês se alimentarem Afinal de contas Vocês necessitam, né? De Se alimentar Para Para obter resistência no jogo Então são São Bebidas alcoólicas Tem aqui também Dizem que Quando você pega um peixe grande Quando você vai retirar ele da água Se você tomar uma bebida alcoólica Você ganha um pouco mais de XP Eu não Usei dessas práticas ainda, né? Então não sei Informar bem Sobre isso Mas Está aí Os produtos Para vocês comprarem E usar Da maneira que vocês queiram, né? É É como se fosse Uma situação de vida real, né? Então aí fica A critério de vocês Como eu falei, né? Eu nunca atingi Dinheiro suficiente Para gastar com essas coisas aqui Mas é opcional, né? Então vocês É Vocês 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 avaliem aí O que vocês tem, né? Para poder Comprar Aqui Ele tem um sistema de administração Onde vocês vão poder adquirir um mapa Do 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 lago, né? Esse mapa é importante Talvez vocês comprarem ele Porque Não vai abrir aqui Eu vou abrir o meu Que Que já tenho aqui, né? Então no caso Desse mapa Desse lago Eu já tenho O mapa Que ele vai dizer As profundidades Em cada ponto Que você estiver Você vai ter as referências Aí você segue Mais ou menos O que está aqui E você vai ter uma noção De onde você vai estar Mais ou menos Então você vai saber Ali Onde que Que é mais fundo Onde que é mais raso Isso aí Talvez para você Tentar pegar um peixe maior Um peixe Um peixe Diferente Então tem Cada espécie de peixe Ela tem um extinto Tem peixe que fica Mais no raso Tem peixe que fica Mais no fundo Então isso aí É importante Para vocês Avaliarem Onde que vocês vão Pegar os peixes Então vocês compram O mapa Não é caro E esse mapa Vai ficar Sempre quando você Vir no lago Você vai ter opção De De Né De De usar O teu mapa Aí vai ter O lugar que vocês Vão comprar No equipamento Nos levels Mais alto Bem provável Que seja mais caro Eu acredito É bom Vocês sempre Ir avaliando Nessas questões Tem lugar que vai ter Disponível Os equipamentos Tem lugar que não Então Então aqui tem todos Né Todas os Todas as opções Aras Tudo que o jogo Oferece Em todos os mapas Vai ter A diferença Do Outro jogo Lá do Fish and Plant É que aqui Você tem tudo Desbloqueado Né Então aqui Não tem level Para você comprar Os equipamentos Então Você pode comprar Aqui equipamento De Aí de 10 quilos Mesmo sem ter Pegado nenhum peixe Basta você ter O dinheiro Para comprar Que é um pouco Difícil Mas Mas ele está Todo desbloqueado Aqui Então não tem problema Nenhum O conselho Que eu dou Até seguindo Conselho Já de outros Amigos É vocês Sempre comprar Os equipamentos Mais em conta Vocês vejam Lá A qualidade A capacidade Do equipamento Mas vocês Compram Vocês estão vendo Que aqui Tem equipamento De 3 quilos 3 quilos 3 quilos Então É uma diferença Grande De 9 E 50 Para 62 E 50 Então Você comprando Um equipamento Mais fraco Você vai ter Um reparo Também Com mais Com custo menor E o equipamento É bom Também Ele vai aguentar A mesma coisa Até porque Você conforme Você for Passar de level Vocês vão precisar Comprar equipamento De quilos Maiores Para capacidade Maior Então é bobagem Você ficar gastando Muito dinheiro Num equipamento Que você não vai Utilizar Por muito tempo Então O conselho Que eu dou É sempre Para vocês Usarem O que tem De Menor O que tem De menor valor Para vocês Poderem até Economizar Um pouco E ter um bom Desenvolvimento Dentro do jogo Outra coisa Que eu ia falar Então vamos Continuar Aqui Nesse segundo lado Ele tem a opção De você se alimentar Sem custo Vocês estão vendo Que aqui embaixo Tem as barrinhas De resistência Então aqui Se você chegar E apertar A tecla Ele vai te dar Alimento A cada dia Do jogo Você pode vir Se alimentar Sem problema É o único mapa Até agora Que eu passei Que fornece Isso aí Então nos outros mapas Você vai precisar Se alimentar Com Com alimento Comprado Ali tem Um container Que vai ter Para reparos De equipamento Então aqui Você vai Reparar Teu equipamento Segundo informações De amigos Também Quando você tiver Num level Mais avançado O ideal É você retornar Para esse level Para poder reparar O equipamento Ele é mais em conta Então aqui Você vai selecionar O equipamento Que você vai querer reparar Pode ser qualquer um Você vai ter que avaliar Equipamento Por equipamento Você vai ter que ter Um processo Mais demorado Até para avaliação Então Porque daí Quando você clicar No equipamento Eles vão Passar o que Que realmente Você precisa reparar Aqui você não precisa Aqui você precisa Um pouco Aqui E aí E aí você clicando No que você quer reparar Você repara E você vai precisar Deixar por um período Aqui Por alguns minutos Aqui na loja Aqui de reparo Não vai poder utilizar Por um tempo Esse equipamento Até finalizar o reparo Então ele não é rápido Igual no Fishing Planner Você clica lá Ele repara na hora Aqui ele demora Um tempo Uns 15 minutos Real Para poder reparar Os equipamentos Não sei se programa Para poder reparar Os equipamentos Nesse mesmo lugar Tem uma outra opção Aqui que você pode Adquirir Algumas outras opções Aqui No caso Aqui tem a pá Que você pode Capturar minhocas Isca Para você Isso aqui Te leva A um A um progresso Dentro do jogo É importante Segundo O pessoal Que já indicou De início Comprar Essa ferramenta Para você Poder upar A questão De fabricação De isca E de Captura De isca Aí tem as Facas Provavelmente Esse aqui Vai Vai servir Para você Fazer Equipamento Dentro Das Cabanas Você vai precisar De ferramentas Para cortar Os alimentos Eu acredito Que seja assim Eu ainda não usei Como eu falei Não tenho Essa informação Até quando eu tiver Um dinheirinho Um pouco mais Eu vou usar Essas Essas opções Para eu saber Como que Como que vai Como que vai Vai ser Porque até então Eu não sei Então a questão Da pá Pessoal Essa é importante Talvez vocês Compraram já logo No início Assim que vocês Tiverem Um dinheirinho Sobrando Porque quando Vocês estiverem Pescando Depois eu vou Fazer um teste Lá com vocês Eu vou deixar Minhas varas Lá pescando E vou utilizar A pá Para vocês verem Como dá Para Utilizar Ela Na espera Quando você estiver Esperando o peixe Morder Pelo menos Em todos os lagos Que eu passei Eu acho que Todos os lagos Do jogo Vai ter Um lugarzinho Como esse Aqui Que ele Está escrito Café Ali Então esse Lugarzinho Aqui Ele vai Ele vai Solicitar Algumas Algumas opções Que eles precisam De peixe Então vocês Podem dar Uma passadinha Aqui Antes ou depois Que vocês pescarem Para Ver o que O que Eles precisam De peixe Se você De repente Conseguiu Capturar A quantidade De peixe Que eles Querem E dentro Das gramas Que eles Pedem Aqui Você consegue Vender o peixe Por um preço Bem maior Então Comparando Assim Aqui Eles pedem Três peixes Dessa espécie Aqui Entre 84 gramas E 149 gramas Eles estão Pagando 4.04 Para vender Na banquinha Normal A banquinha Eles vão Pagar Nesse peixe Aqui Uns 3 Só 0.3 Aqui Então eles vão Pagar Aqui Não vai Dar Nem 10 10 centavos Desse Desse peixe Ou 30 centavos Mais ou menos Desse peixe Então vocês estão Vendo que aqui Ele pagaria Bem mais Ele vai pagar 4.04 E lá Ele não ia pagar Nem 30 Aqui Ou 90 Aqui Acho que até 90 Eu não ia pagar Nenhum Então Compensa muito Vender por aqui Porque Eles pagam Bem mais Então Então Pessoal Então vocês sempre Procurem Dar uma olhadinha Aqui De repente Para ver Se vocês Não capturaram A quantidade Que eles pedem Aqui Dentro Das gramas Que eles pedem Para vocês conseguirem Um dinheiro bem maior Que nem aqui Se vocês pegarem 3 peixes Desse aqui E for vender Na banquinha Ele vai te pagar No máximo No máximo Uns 4 De dinheiro 3 4 De dinheiro Aqui Estão pagando 26.08 Então eles pagam Muito dinheiro Aqui Nos cafés Aqui Pelos peixes Então Num level Mais avançado De repente Você pode até Se programar Olhar O que eles querem Aqui E ir atrás Desses peixes Específicos Aqui Para tentar Capturar Ele Para conseguir Dinheiro Mais rápido Então Esse aqui É o esquema Dos cafés Aqui Então Quando você For vender Os peixes Sempre Dá uma passadinha Aqui Para ver Se vocês Não tem A quantidade De peixe Depois Nos outros Vídeos A gente Vai fazendo Na prática Eu vou Passar Aqui Na prática E tentar Mostrar Para vocês Como que Funciona Então é isso Pessoal É composto Por todas Essas coisas Aqui Aqui Vai ter O inventário Do jogo Então O que Traz Aqui De importante São Agora No início No início Que vocês Vão Começar O que Traz Aqui De importante A partir Do inventário Então Tudo Que vocês Comprarem Ele vai Estar Com vocês Não é Igual No Fishing Planet Que você Vai Ter que Comprar Uma Bolsa Para carregar Uma Quantidade De Equipamento Outros Você Deixa Em Casa Aqui Não Aqui Tudo Que você Comprar Ele vai Andar Com Você No Todos Os Mapas Que Vocês Foram Visitar Então Não Tem Problema Nenhum Vocês Podem Só Comprar Mesmo E Quando Você Chegar No Mapa Lá Você Pode Substituir O Equipamento Que Você Quiser Sem Problema Nenhum Então Vou Fazer Uma Montagem Do Equipamento Para Mostrar Para Vocês Funciona Antes Iniciante Agora Que Uma Dica Que Eu Vou Dar Talvez Não Seja Correta Mas Para Quem Precisa De Dinheiro Talvez Seja Uma Boa Solução Para Não Perder Muito Equipamento Então Pessoal Vocês Vão Precisar Normalmente A Princípio Vocês Vão Começar A Usar Uma Vara Comum Uma Vara Assim E Como Já Falei Lá Na No Primeiro Mapa Vocês Podem Pegar A Vara De Bambu Lá Aquela Vara De Bambu Deixa Ver Se Ela Tá Aqui A Vara De Bambu Pode Pegar Ela Lá Sem Custo E Até Eu Falei Que Vara Anzol Para Usar Na Vara Então O Seguinte O esquema Da Linha Pessoal Essas Varas De Início Aqui Por Mais Que Elas Sejam Do Primeiro Level Bem Baixo Elas Têm Uma Resistência Muito Grande Essas Varas Aqui Vocês Conseguem Tirar Carpinha De 1 Kilo Até 2 Kilos Aí Vocês Conseguem Pegar Com Esses Equipamentos Aqui Mesmo Com A Varinha De Bambu Então A Dica Que Eu Dou Para Vocês Virem Comprar De Início As Linhas Vocês Podem Ir Na Opção Mais Em Conta Que Vocês Têm Que Vocês Vão Comprar Não Precisa Gastar Dinheiro Grande Aqui Com As Linhas Pode Ir No Preço Menor Mesmo E Da Aquilo Vai Te Vocês Vão Ver Que Tem A Capacidade Essa Vocês Vão Conseguir Pegar Um Peixe De 700 Gramas Mais Ou Menos Tá Aqui Os Milímetros Da Linha Essa Aqui É Para 1,5 2,3 Então O Conselho Que Eu Dou Para Vocês Para Pôr Nessa Vara De Início Aí É Vocês Comprarem Uma Linha Eu Comprei Essa Da Aqui De 3,9 Kilos Porque É Uma Linha Forte Que Vocês Não Vão Perder Peixe Fácil Ele Não Vai Conseguir Arrebentar Fácil A Tua Linha E Você Não Vai Precisar Ficar Trocando De Porque Cada Vez Que Arrebenta Linha As Vezes Normalmente Você Tem Que Comprar Anzol Comprar Boia Comprar Linha Tudo De E É Muito Mais Forte Então Vocês Colocam Uma Linha Eu Tava Colocando Essa Aqui Eu Não Tava Tendo Problema Ou Essa Aqui Tanto Faz Porque Você Já Vai Conseguir Pegar Peixe Grande Peixe Mais De 1 Kilo E A Linha Não Vai Rebentar Então A Dica Que Eu Dou É Essa Pessoal Já Comprar Uma Linha Mais Forte Para Pôr Na Aqueles Equipamentos Mesmo Na Varinha De Bambu Que Não Vai Ter Problema Aqui São As Artificiais Depois A 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 No Mesmo Esquema Do Fishing Plant Ele Começa A A Baixar Né Quando Tá Em 20 Ele Começa A A Baixar Quando Chegar Ele Começa A A A Aumentar O Tamanho Anzol E Aí Quando Chegar No Barra 0 Aí Ele Começa A A A Também O Tamanho Do Anzol Mesmo Esquema Do Fishing Plant Então Pessoal Então Aqui esse custa 3 então vocês podem comprar agora de inicio porque o peixe vai bater, não tem problema os mais encontros até para vocês não perderem muito dinheiro beleza pessoal? então aqui são as chumbades que depois para um level mais avançado vocês vão comprar outro tipo de vara depois a gente vai fazer um vídeo também sobre isso as iscas quando for a isca tiver amarelinho aqui é desse dinheiro aqui eu não tenho nenhum, não consegui nenhuma conquista ainda e não comprei nenhuma DLC para poder ganhar, então não tenho só posso comprar as iscas do dinheiro mesmo então isso limita bastante não compra muitas iscas não vale a pena a minhoca pega qualquer tipo de peixe bastante carpas, bastante peixinho então pode usar só essa aqui por enquanto agora no inicio do teu progresso não precisa nem gastar muito dinheiro com isca aqui são leaders que você vai precisar para pôr futuramente depois a gente vai falar sobre isso também não vou estender sobre isso agora cevadeiras aqui são aditivos para vocês fazerem ceva só que no próximo vídeo a gente vai fazer um vídeo também falando sobre isso agora eu quero só mesmo falar um pouco do esquema isso aqui logo logo vocês vão precisar comprar porque se vocês forem tirar um peixe com aquelas varas de um quilo e meio vai ser ruim de vocês tirarem ele do lago sem esse equipamento aqui então esse aqui também é um dos equipamentos importantes aí que quando você juntar o dinheirinho já compra ele porque esse aqui vocês vão usar bastante mesmo então compra esse aqui que vai valer a pena então beleza pessoal acho que é isso aí que eu ia falar então vou já dar uma dica aqui já vou pro lago lá né e só vou primeiramente montar o equipamento aqui então eu já tenho aqui vários vocês provavelmente vão ter só dois né essa aqui já tá montada com a linha né que eu falei até ó 3.9 com uma com uma boinha não sei se eu tenho outro modelo de boia que essa boia é ruim pra caramba não tenho nenhum outro modelo nem vou comprar também só vou se vocês tiverem um outro modelinho porque como esse equipamento que eu tô colocando aqui ele é mais ele é mais pesadinho a boia fica um pouco dentro da água lá então se for uma boinha maior vai ser melhor e eu vou contar então outro equipamento aqui conforme vocês vão clicando no mais ele já vai dar a opção que vocês vão ter lá né então tá aqui a linha do 3.9 quilos que eu tô colocando nessas lá ó tem a boinha ele já te leva no lugar que você precisa usar ó esse aqui ó é o anzol que vocês vão ganhar lá no primeiro lago lá né tá ali e vou colocar também a minha ó beleza pessoal então aqui nesse segundo lago aqui ó até eu já vou aproveitar e já vou dar um spotzinho que vocês podem vir pra pescar aqui nesse lugar que eu gosto pra caramba vamos colocar o nosso mapa aqui então é logo passando a logo passando a essa cabana aqui ó então já vai ter um spotzinho aqui ó onde a gente vai pescar por aqui assim ó então vamos voltar ali e vamos lá então pra pro lugarzinho pra eu mostrar um pouco da física do jogo e ir pescando alguns peixinhos ali pra vocês já terem uma ideia então vocês vão achar que tem um carreirinho pode seguir o carreirinho aqui ó ele é meio ruim dele se você a a achar o caminho aqui vai ser bem facinho de vocês chegarem lá então o esquema é o esquema é vocês seguirem o carreiro aqui tem a cabana aqui em cada cabana dessa você vai ter a opção de vocês fazer uma fogueira aqui pra fazer o alimento que eu falei né vamos acender ali a fogueira então aqui eu não tenho né vai aparecer no caso até eu tenho café que eu poderia fazer mas eu não tenho aditivo né pra 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 eu nem sei o que que eu preciso pra eu poder fazer o café ali depois eu teria que ver isso aí avaliar como eu falei eu não eu não eu não usei né isso aí eu não sei como que funciona então o lugarzinho é aqui pessoal vamos passar essa vamos passar essa cabana aqui ó e vamos seguir pelo carreirinho que tem aqui ó eu tô dando uma aceleradinha aqui pra só que é ruim de controlar ele aqui então aqui tem a tem essa pontezinha então logo se passar a pontezinha você pode cair pra esquerda aqui ó que vocês vão chegar no ponto aqui que eu gosto de pescar aqui ó vocês vão ver que tem um tronco de árvore ali na ali na no lago né então pessoal depois que vocês montarem aqui pra gente lá selecionar pelo teu inventário vocês vão apertar a tecla U e vão selecionar que vai ter três opções aqui pra vocês no meu já tá composto aqui as três opções mas o de vocês vai tá embaixo aqui o que que vocês precisam fazer é carregar só clica em cima e carrega até o lugar que vocês querem mudar eu não vou mudar lá porque já tá colocado lá mas é só vocês apertarem né e carregar lá no do número né que vocês querem que fique para simplificar na hora que você for pescar porque daí você pode você pode apertar a sua tecla numérica né digamos você vai apertar a tecla 1 aonde tava a vara lá que ela já vai aparecer pra você aqui aí com a tecla mais e a tecla menos você vai a tecla mais e a tecla menos você vai mudar a altura da boia então você mudando a altura da boia você deixa na altura que você quiser eu sempre aqui nesse ponto aqui eu deixo aí 70 cm 80 cm mais ou menos aí você joga ali ó perto daquelas perto da desses lugarzinhos aí que e deixa o peixe morder aí você vai apertar a tecla 0 quando der esse esse aviso pra vocês vocês tem que sair um pouquinho do lugar porque não tá eles não tem espaço ali pra você colocar ela no chão aí você vai apertando a tecla 0 até ela achar um lugarzinho ali ela vai abaixar a vara no lugar aí você vai apertar a outra tecla numérica onde você colocou a outra tua vara né onde você arrastou lá tá aqui a outra vara de bambu mesma coisa aperta o mais e o menos ali pra você mudar a altura da boia escolhe um lugarzinho que você quer jogar né e com o botão esquerdo no mouse você dá um pouco de força ali pra poder jogar ela no lago e a mesma coisa põe a vara no chão e espera o peixe morder então como eu falei né essa boinha ela tá ela tá afundando quase toda ali então fica ruim de enxergar ali então o ideal é até usar uma boinha um pouquinho maior bom pessoal esse peixe aqui ele é um pouco ruim de você fisgar ele com pouca às vezes ele afunda a boia agora vocês estão vendo que a segunda vara já entortou a varinha ali ó quando ela entorta a varinha é o momento que o peixe tá ele tá tá fisgado então fica fácil de vocês puxarem então pode deixar a varinha envergar ali quando ela estiver no chão que o peixe vai tá fisgado daí fica fácil de vocês puxarem né então às vezes ele dá umas beliscadinha ali não é não adianta vocês puxarem que o peixe ainda não tá vocês estão vendo que na vara 1 aqui ó o peixe tá ali ele tá puxando mas não é ainda não é o momento de vocês fisgarem ele quando a varinha envergar aí vocês vão lá ó a varinha envergou você vai lá e e puxa o peixe então tá aí o peixe mais um peixinho e assim vocês vão pescando pessoal vai bater peixe maiorzinho aqui tem carpinha de um quilo um quilo e meio que vocês vão pegar nesse mesmo esquema é só ter paciência e ficar aí ó vocês estão vendo que deu erro ali aí é só vocês mudar um pouquinho de posição para poder abaixar a vara e aí vocês tem a opção desse se vocês ficarem aqui com o olhinho ali na vara selecionar aqui a direção na vara vocês tem a opção de apertar a tecla E também para poder pegar a vara então se vocês apertarem a tecla E você vai pegar ela lá do chão lá para poder fisgar o peixe ou pelo teclado numérico ali você pode ir na vara 1 ou na vara 2 né ou na vara 3 né vai ter três opções de pesca aqui para vocês pescarem aqui que eu falei pessoal quando vocês comprarem quando vocês apertar a tecla U ele vai dar o que vocês tem no inventário lá de equipamento então eu já tenho aquela pá comprada né então essa pá quando vocês comprarem ela vocês podem capturar minhocas né para vocês fazerem de isca para vocês colocarem na vara então vocês vão selecionar elas e vocês podem deixar a vara lá e e fico aqui upando pegando pegando minhocas né então ele vai dar falha né às vezes não é sempre que você vai 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 pegar uma minhoca mas você vai upando aí ele vai abaixando a tua barrinha de resistência deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês ó ele vai abaixando a tua barrinha aqui de resistência aí você já não vai conseguir é é usar para mais aí você vai ter que esperar a tua resistência subir aqui isso aqui ele sobe ao natural conforme você descansa ó já começou a subir mais um pouquinho aqui não aqui ela só vai subir quando você se alimentar então aqui ela sobe então conforme o teu esforço que você faz ela vai abaixar e conforme você descansa ela vai ela vai subir de novo o que que eu ia mostrar aqui ó era a questão da ah o porquê né o porquê de você upar porque como eu falei aqui tem essas partes de skill né as skill aqui são experiências que você vai adquirir aqui vai ter a a de boia né aqui com a pesca de artificial aqui com a pesca de fundo né nós estamos usando a pesca de boia a gente vai pescando a gente vai ganhando experiência aqui ó e também tem a a questão da 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 captura de da captura de de isca então vocês é eu já peguei já progredi aqui 21% né na pesca de na captura de minhocas né conforme eu vou upando aqui ele vai me desbloquear outras opções aí pra poder pegar outras iscas né então é importante vocês irem upando também aqui pra pegar outras iscas pra no futuro aí você ter a opção de pegar outros peixes né com iscas é capturada né não apenas comprada então vocês vão upando aí vão e vão e vão e vão investindo também né isso aqui eu acho que eu não falei ainda mas eu vou falar nos vídeos próximos aí é que você vai com começando o teu progresso você vai é adquirir alguns pontos que você pode ir investindo né em cada modalidade mas isso a gente vai fazer um vídeo depois explicando né black space você guarda equipamento vocês estão vendo ali que o peixe já puxou na vara 2 não sei se eu não perdi o peixe aqui ó ah vamos pegar ali eu acho que já perdi o peixe ó a gente não estava aqui o peixe acabou mordendo e escapando ali bom vamos deixar ali de novo e na vara 1 as vezes ele está fisgado as vezes ele escapa né aqui também ele escapou ele estava lá e já escapou beleza pessoal bom rapaziada então mais um videozinho aí do Russia Fish 4 o esquema de pesca é esse aí é só paciência né então mostrei um spotzinho aqui pra vocês fiquem aqui pescando nesse lugarzinho vocês vão pegar bastante peixinho aí depende muito do teu clima né que vocês estão pescando também da cara pescaria aqui nesse jogo aqui é uma coisa bem bem complicadinha assim porque você vai ter que ir se adaptando aí aos climas então as vezes nesse lugarzinho tem dia que você vai pegar bastante peixe tem dia que você vai pegar menos peixes né então aí o lago está aberto os peixes estão no lago e diferente do Fishing Planet né aqui você vai ter que usar a tua experiência de pesca aí pra poder ir capturando os peixes aí em todo ponto que vocês acharem aqui você pode percorrer todo o lago aí se vocês quiserem e achando aí os lugarzinhos tem um peixe ali na na vara 2 vamos ver se ele vai puxar ali pra gente tentar pegar mais um peixinho e aqui vocês podem ir colocando mais perto daquele pau ali pega bem também pega umas carpinhas boas então vocês é só ficar ficar esperto aqui tem um peixe puxando aqui ó as vezes quando apenas começa a correr a boinha o peixe pode ser que você já consiga fisgar ele mas vocês estão vendo que ele está correndo ali eu vou tentar pegar aqui pra vocês vejam que as vezes ele não ó aqui acabou fisgando o peixe não, perdi o peixe porque não estava ainda na hora de fisgar então está meio chatinho de capturar esses peixes aqui mas é só esperar a varinha envergar mesmo que vocês vão conseguir capturar nos próximos vídeos eu vou fazer apenas pescando tentando pegar peixes aí pra vocês verem como que é né certinho aqui é mais só pra mostrar como que vocês colocam a vara no chão né e pegam a vara é mais só como vocês vão dar início aí a pescaria beleza pessoal então é isso vou deixar um grande abraço a todos aí espero que tenha ajudado aí com alguma coisa e vamos aí quem sabe no próximo vídeo aí a gente faz aí apenas pescando aí pra vocês já pegarem alguma coisa a mais aí valeu um abraço a todos então e até mais a gente